Lula é desmascarado da Merkel, sou e passa uma tremenda vergonha. O Brasil sendo humilhado pela primeira vez em todos os países aonde o Lula e sua marmita pisam o pé. Inacreditável. Falavam que o Bolsonaro era aquele que deixava o Brasil isolado e eles não têm nem vergonha de admitir que hoje sim o Brasil está se isolando. Hoje sim o Brasil virou uma párea. Hoje sim o Brasil é uma vergonha. O povo brasileiro tapa os olhos porque não quer ver a vergonha de ter o Lula em outros países. Reclamou de comida, atacou os Estados Unidos, protegeu a Rússia e agora ele vai para a Mercosul depois de ter dito que a Venezuela era uma democracia. Porque a democracia era relativa. E durante a reunião alguns presidentes simplesmente rasgaram o Lula e deixou o Lula num beco sem saída. O Lula ficou no cantinho. Ainda que o Brasil é o grande país da América do Sul, o país mais poderoso, o Lula é aquele bobo da corte que passou mais uma vergonha. E o problema é que eu e você passamos vergonha também, né? Porque, queira ou não, esse negócio é o nosso presidente. Galera, meu nome é Fábio aqui do canal Vida Gringa. Se você não tá inscrito no canal ainda, dê uma força pra gente, inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos do WhatsApp, o pessoal do Telegram. Cara, você no Facebook, o Facebook tá bombando. Pegue esse vídeo, joga no grupo do Facebook, aquele grupo grande, pra gente alcançar aí 300, 400 mil visualizações desse vídeo. Porque é muito importante que a gente venha contra-atacar essa cabeça de que o comunismo é bom. O Lula tá propagando isso. Nós precisamos nos unir para desfazer essa narrativa de que ah, é que eu tenho orgulho de ser comunista. E que a democracia é relativa. Relativa ao quê? Quer dizer que Lula é igual o Maduro? Essa é a relativação? Ele é o Maduro? Então, isso é uma democracia? Cara, tá muito feia as coisas. Então, vamos olhar aqui o que os presidentes falaram. Vamos ver aqui primeiro o presidente do Uruguai. Pessoal, como é que é o seu espanhol? Você entende ligar o espanhol? Vai no comentário, diz pra mim se você entende bem, se não entende, pra que eu possa, então, fazer uma tradução rápida pra você aqui. Eu posso dar umas paradas e a gente fala um pouco, uma tradução rapidinha, eu não sou nenhum tradutor, não, mas eu entendo bem o espanhol, né? Vamos lá, olha só. Então, ele fala, claro, acho que todo mundo entendeu que ele tá muito preocupado com o que tem acontecido na Venezuela. Ele está se referindo à política, né? Aquela mulher que foi impedida de participar de uma eleição contra o Maduro. Ela foi proibida. Ela foi... colocaram ela como inelegível. Olha só o que ele fala. Vamos lá. Sempre tentaram dar voz pra eles. A coerência não pode ser deixada de lado ao último minuto. A coerência não pode ser deixada de lado. Quando asoma um caminho de salida, um itinerário de esperança por a realização de algumas eleições com a oposição, vimos rapidamente apagada essa ilusão com a inabilitação. A oposição foi apagada. Agora, vai entender. A oposição foi apagada. Com o quê? Com a oposição de Maria Corina Machado. Marina Corina Machado. Então, a oposição foi apagada. Não tem mais oposição. Não é a mesma coisa que está acontecendo no Brasil? Não estão tentando apagar a nossa oposição também? Então, quando o Lula diz que a democracia é relativa, ele diz que a Venezuela é uma democracia. A Venezuela é essa democracia que apaga os seus opositores, que não tem oposição. O Brasil começa a apagar toda a oposição. É isso que o Lula diz que é uma democracia? Se você olhar todo... Para você saber se um país é um país ditador, um país autoritário, um país que não existe democracia, é muito fácil. Procure a oposição do governo atual. Já falei para você. Venezuela. Ou estão mortos, presos ou fugidos. Rússia. Mortos, presos ou fugidos. Coreia do Norte. Mortos, presos, fugidos. Nicarágua. Mortos, presos, fugidos. Brasil. Está chegando aí. Está chegando aí. E é que o problema da inabilitação de Maria Corina Machado não é com a visão do Paraguai, ou com o presidente do Paraguai, ou com alguma concepção ideológica particular. Então ele diz que essa crítica dele à ineligibilidade dessa senhora não tem nada a ver com o seu pensamento ideológico. Não tem nada a ver com ideologia. Ela está sendo caçada. Não importa se ela é de esquerda ou direita, não importa se eu sou de esquerda ou direita, nós temos que ter uma oposição. E na Venezuela não tem oposição. Choque com direitos humanos. Claro. As restrições. Esse tipo de ineligibilidade tem que ser considerada inválida pela maneira que foi feita. Foi feita por uma simples ação administrativa. As garantias dos direitos humanos admitem que só os juízes penais, no marco de um devido processo, possam restringir a participação. De acordo com ele, as regras dos direitos humanos, somente juízes penais podem fazer com que uma pessoa perca ineligibilidade. O Bolsonaro foi feito ineligível numa corte superior eleitoral. Hum, interessante. Mediante condenas, estas garantias foram construídas à luz da história, justamente para resguardar a pluralidade política e o autogobierno. Do mesmo modo em que hace pocos anos na corte interamericana encontrou que se vulneraram os direitos políticos do hoje presidente Petro, porque uma instância administrativa também encontraram que o presidente Petro foi colocado como ineligível alguns anos atrás. Ataca o nervo da democracia venezuelana. Não lhe interessa de que força política ou color são os presidentes de seus sócios. Paraguai não importa. Sempre e quando estes hayam sido elegidos por seus cidadãos. Aí ele diz aqui, claro, no Paraguai, não importa se o presidente é de esquerda ou de direita. Se vocês estão aqui e eleitos pelo povo, vocês são aceitos. Ainda que você seja de esquerda ou direita, não importa. Se for eleito pelo povo, tem que aceitar. Mas não é o caso da Venezuela. Aqui o Portugal. Agora, olha o presidente do Uruguai. Foi mais pesado ainda. Olha isso. Todos aqui sabemos o que pensamos sobre o regime venezuelano. Todos sabemos o que pensamos da Venezuela. Todos temos opiniões claras. Hace pouco tempo se discutiu isso em Brasília, em reunião de uma... Se discutiu em Brasília... Em virtude de uma reunião convocada pelo presidente Lula. Com o presidente Lula. Está claro... Está claro... Que Venezuela não vai sair... Está claro que Venezuela não é uma democracia saudável. Não é uma democracia saudável. É claro que Venezuela não é uma democracia... Quer dizer, na cara... Na cara do ex-presidiário. É claro que não é uma democracia o seu imbecil, seu jumento. É isso que ele está falando. Eu não poderia falar com essas palavras. E aí diz que não tem nenhum trajetório de democracia, muito menos quando a Maria Corina Machado é colocada como inelegível. É inelegível. Eles tiraram a oposição. Vamos lá. Que tem um potencial enorme. Ela tem um potencial enorme, mas é colocada como inelegível. Essa ela descalifica por motivos políticos e não jurídicos. Foi desqualificada por motivos políticos. Quem tem que ver isso com o Mercosul? Quem tem que ver isso com o Mercosul? Tinha que ver porque os distintos bloques e as distintas associações no mundo tem que ver porque o mundo todo há levantado a sua voz com isso. Ele é inteligente, não é esse jumento desse presidente brasileiro. Ele sabe que essas passadas de pano para a Venezuela só vai trazer problema para a América do Sul, mas só vai trazer problema para o Mercosul. Então eles têm que ter uma visão. O que o Brasil deveria ser era uma união com o Brasil e com a América do Sul e América do Norte e América Central. Isso seria um bloco sensacional. Mas não, eles querem se envolver com os comunistas e etc e tal. Então nós estaríamos fazendo um mal à Venezuela se nós, presidentes, não levantássemos nossa voz contra a Venezuela, como fez o presidente do Uruguai. Mercosul tem que mandar uma mensagem clara para que a Venezuela possa caminhar para um caminho certo, para uma democracia plena. Democracia plena que claramente hoje não existe. imagina o presidente que acabou de passar por uma entrevista no sul do Brasil, diga-se de passagem que o Lula em vez de pegar um carro e dirigir para onde ele estava indo pegou o avião em 10 minutos, 10 minutos de voo. Ele, ai meu Deus, é só gastando dinheiro do povo, é só gastando dinheiro do povo, é inacreditável como que esse cara gasta o nosso dinheiro e por isso está fazendo aí o negócio para levantar as impostas. Olha aqui o Lula, olha esse vídeo que ressurgiu desse Lula há algum tempo atrás. Primeiramente, vamos ver isso aqui para terminar com isso aqui. Vamos lá ver. Olha, é o momento de fazer uma espécie do próprio Lula fazer uma espécie de meia-culpa. Ou seja, um governo que foi eleito por uma frente democrática, frente democrática, que foi feita, inclusive, ele ganhou votos daqueles que jamais teriam votado no Lula, mas votaram justamente com medo de um viés autoritário aqui no Brasil e aí vem relativizar a democracia na Venezuela. Então, essa é uma questão que cria uma saia justa para o Lula. Cria uma saia justa para o Lula, inclusive no próprio Mercosul. Saia justa para o Lula no próprio Mercosul. Está aí, passando vergonha, o Lula de saia justa. Então, você vê que realmente, cara, nós estávamos certo mais uma vez quando a gente fazia aquela análise de que o sistema colocou Bolsonaro como um ditador fascista e genocida e que as pessoas que votaram no Lula, eles não gostam do Lula. Eles sabiam que o Lula era isso que a gente sabe, o corrupto que foi solto. Todo mundo sabe disso. Só que, como colocaram na cabeça do povo que Bolsonaro era um fascista, genocida, ditador, as pessoas falaram, poxa, o que é pior do que um corrupto? Um ditador. O que é pior do que um corrupto? Um fascista. O que é pior que um corrupto? Um genocida. Então, eles escolheram o corrupto em vez do genocida. E agora, a máscara dessas pessoas caem e eles conseguem ver que, olha, o cara não é somente corrupto, mas é fascista, é provavelmente um genocida e também é um autoritário. Ou seja, estamos com um problema sério agora em nossas mãos porque ele quer uma democracia estilo Venezuela, ele quer uma democracia estilo Rússia, ele quer uma democracia estilo Coreia do Norte, Nicarágua. Ou seja, ele não quer uma democracia de verdade, ele quer uma fachada, ele quer o poder. Por exemplo, essa questão tributária que eles estão fazendo agora não é algo que vai beneficiar o Brasil, é algo que vai beneficiar o governo Lula. O governo Lula precisa de mais dinheiro para ele continuar nessa façanha de tornar o Brasil um lixo. Então é isso que ele quer. Ele quer o Brasil como esses regimes ditadoriais. É isso que ele quer fazer. Não acredito que ele o consiga. Não acredito. Mas a intenção dele é essa. Então nós temos que abrir os olhos. Olha só o que eu resgatei aqui esse vídeo antigo do Lula. Olha só. Olha, veja aí, eu acho que a democracia no Brasil é muito incipiente e ela é muito mascarada. Ela é muito maquiada. Ela está mais ou menos igual ao Plano Cruzado. Se a gente reparar que a Alemanha orientava até hoje ainda tem e sofre os prejuízos da Segunda Guerra Mundial e que não recebeu a ajuda que a outra Alemanha recebeu a gente percebe que eles estão no caminho certo. Eles estão no caminho de tentar resolver o problema de acordo com os interesses do povo. Mesmo sem eleições? Então veja, a eleição não é tudo. É preciso acabar. É preciso acabar. Veja, eu disse em Cuba no seminário... eu estou perplexo de ouvir essa sua frase. Eleição é tudo. é apenas uma vírgula dentro de um sistema democrático. Mas é básico, Lula. Pois é, mas ela não é a única coisa como se tenta dizer aqui no Brasil. Mas é a coisa primeira. Porque dizer que essas eleições que houve agora no dia 5 de novembro foram democráticas é no mínimo a gente querer falsear essa coisa. Ô Xendão, Xendão, aí, ó. Como é que ficam os jornais no seu socialismo? Como é que ficam os jornais? Ficam com as empresas? Quando chegar no socialismo a gente vai dizer para você como é que fica. Mas eu estou muito curioso Você vê, né, rapaz? Aí me vem os analistas políticos da Globo, os analistas políticos da Globo e dizem estar chocados com a fala do Lula. Os analistas políticos da Globo não viram esse Lula de antigamente? Não viram que Lula sempre foi o mesmo? A diferença é que a pessoa fala assim Fábio, essas pessoas votaram em um Lula e receberam um outro Lula. Mas o Lula sempre foi o mesmo. A mentira foi dizer que Lula era democrata. A mentira foi desenhar um Lula fictício. Um Lula de história, um Lula de mentira, um Lula de revista em quadrinhos. Isso foi inventado. E nós sabíamos disso. Uma invenção. Agora nós temos um Brasil que passa vergonha no mundo todo. Eu tenho vergonha de dizer que o presidente do Brasil é o ex-presidiário. Eu tenho vergonha. Eu moro nos Estados Unidos e tenho vergonha de dizer. Cada vez que ele vai para um outro país, a gente passa vergonha. É isso que é o Lula. É o brasileiro voltar a passar vergonha todos os dias por causa desse presidente que nós temos hoje. Você pode ver. Todas as reuniões é vergonha. Todos os países é vergonha. É só vergonha atrás de vergonha. E o Lula não para em casa. Não para em casa. Então, como esses analistas da Globo não conseguiram ver isso? Eu até entendo que muitas pessoas foram manipuladas pela Globo. Foram manipuladas pelo sistema. Foram manipuladas. Mas uma coisa eu quero que você coloque na sua cabeça. Lembre disso. A manipulação é tão poderosa que o antídoto para a contra-manipulação era a gente falar sobre aquilo. Quando eles falavam que o Bolsonaro era um fascista, o antídoto é a gente mostrar que quem era o fascista era o Lula. Que o Lula era amigo do Ortega. Que o Lula era amigo de Maduro. Então, eles proibiram que a gente fizesse isso. Entendeu? Por exemplo, agora eu tenho falado bastante aqui no nosso canal que essa fala do Lula dizer que ele tem orgulho de ser comunista é uma fala estratégica do Lula para que o povo venha aceitar o comunismo a ser implementado. Então, eu e você temos que continuar falando que o comunismo é ruim. Temos que continuar falando para que o povo não venha banalizar o comunismo para que o povo não venha achar que o comunismo não tem problema nenhum. Quer dizer, um regime que matou mais de 100 milhões de pessoas, algumas falam entre 60 a 80 milhões, outros falam mais de 100 milhões, na verdade, ninguém sabe o total de quantas pessoas foram mortas pelo comunismo e eles dizendo que isso é besteira, que isso é besteira, que ele tem orgulho disso. Só que nós temos que pegar a palavra comunismo que Lula diz eu tenho orgulho nisso e a gente tem que quebrar essa palavra em pedacinhos e mostrar quantas pessoas o Stalin assassinou, quantas pessoas o Mao Zedong assassinou e colocar ali o que foi feito, o Lodomor, nós tínhamos a revolução na China lá em 39, cara, a gente coloca tudo isso junto, você vê as pessoas que morreram de fome, eles deixaram as pessoas morrerem de fome, campos de concentração, escravidão, tudo isso feito por eles, então quando o Lula diz que tem orgulho de ser comunista, ele tem orgulho de tudo isso, o Che Guevara era alguém que quando foi para Cuba, ele era responsável por campos de concentração e o tratamento era um tratamento homofóbico, um tratamento totalmente ditatorial, ele caçava essas pessoas, hoje você vê as pessoas na parada gay usando a camisa do Che Guevara, por quê? Porque essas pessoas não sabem o que ele representa, eles não tem ideia de quem ele é, o pessoal está titica na cabeça, então quem tem que fazer? Eu e você temos que falar todo dia sobre isso e você tem que fazer o papel de jogar esse vídeo em todos os grupos de WhatsApp, do grupo do Telegram, no Facebook, não podemos mais ter isso de volta, isso não pode voltar a acontecer no nosso mundo, entendeu? então não podemos deixar com que o Lula venha banalizar o comunismo, como que o comunismo não é nada, como o comunismo isso foi uma jogada, que bom que a Mercosul, os países estão fazendo o Lula passar vergonha, mostrando que ele está completamente errado, porque cada vez que uma pessoa mostra o erro, hoje mais cedo, não sei se você assistiu meu vídeo mais cedo, importante que você assista, nós falamos que o Lula está mais próximo da queda, mas um pedido de impeachment foi levantado contra o Lula, esse pedido de impeachment foi ótimo por dois lados, um lado, a gente quer o impeachment do Lula, que um dia pode acontecer, do outro lado, a gente está debatendo exatamente as falas de que uma democracia, ela é assim ou assado, que o comunismo é assim ou assado, então estamos debatendo exatamente isso, para que o povo não caia nessa loucura de banalizar o comunismo, tá bom? Então Deus abençoe todos vocês, que vocês tenham um dia maravilhoso, muito obrigado você que ficou até o final, você que ficou até o final, você realmente está entendendo tudo que a gente está falando, então Deus abençoe a todos, vejo vocês no nosso próximo vídeo amanhã, às seis da manhã, nós temos um vídeo todos os dias, às seis da manhã, e eu conto contigo, tchau, tchau, um abração.